Fala pessoal, boa noite demais! Galera, eu vou estar aqui agora fazendo o plantio aqui do alface e até tirar a questão ali, eu falei com vocês, eu não dou conta de comer o alface que eu produzo ou você está plantando mais? Tem que ter alface, porque eu consumi esse canteiro todo aqui os outros canteiros todo o canto eu consegui consumir ele não consegui consumir esse do meio aqui, tem um empendoado aqui também eu vou até mostrar para vocês o momento que o alface começa a produzir flor esse aqui já está produzindo flor ali mas eu tenho que plantar, porque quando tem gente para comer, chega a visita vem os amigos aí, os parentes, aí leva uns pedacinhos de alface uns pés de alface, então tem que ter alface para a galera aí vou plantar ali agora o alface crespo, vou mostrar para vocês ali aquele canteiro, o mínimo preparado que eu dou para ele ali e como que eu faço a plantia, tá bom? Confere o vídeo aí! pessoal, estou aqui com esse alface aqui, que já está formando o pendão olha a flor que ele forma aqui em cima aqui ele dá um pendãozinho alto aqui e dá uma flor amarela, altinha aqui assim muito bonitinho esse aqui eu tiro ele raiz bem bonita aqui, raiz bem formada uma coisa bem importante do alface aqui eu vou... você pega a base dele aqui tá vendo que a base está grossona isso aqui quer dizer que é um alface de grosso calibre o alface cresceu muito, desenvolveu bem é oriundo de uma muda boa olha aí isso aqui vai para... eu posso jogar para galinha uma parte dele, né? não vou jogar tudo para galinha aqui porque senão eu acabo perdendo alguma coisinha aqui você jogar alface sempre para galinha não é muito bom não mas volta e meia, se jogar, não tem nada a ver não não pode ficar jogando direito porque o alface ele baixa um pouquinho a pressão da galinha, né? por causa dos princípios de... vaso dilatador, né? que ele tem baixa um pouquinho a pressão então não é muito bom jogar para galinha sempre não mas de vez em quando não tem nada a ver não vai tudo para galinha, dói só aqui, ó tem uns 3 quilos de alface aqui alface ele cresce demais, dá conta olha aqui, ó olha, que lindo se você comer ele assim, pode? pode, cara, você acredita? você pode fazer salada com ele aqui, ó só fica levemente amargo levemente amargo só esse, tem um outro aqui também tem pendona eu acho que vou até aproveitar ele aqui, ó olha que bonitinho bonito demais, né? vou deixa eu ver vou até aproveitar, eu acho que vou aproveitar a pontinha dele que eu vou aproveitar vou comer a pontinha dele aqui, ó só a pontinha dele, ó a folha novinha ainda, bem bonita, né? o restante que eu vou jogar para galinha olha o pezinho aqui no canto nem tinha a visteira esse aqui é um churupiquinho olha tudo isso aqui vai para galinha, ó vou tirar só as pontinhas dele as galinhas até pulando lá já só sabe que eu vou dar alface para elas galera olha essa base aqui, ó grossona, ó se eu corto o alface e deixo lá deixo essa base lá brota brota dá uns 4, 5 brotos só você tirar o excesso de broto deixar um só forma um pé de alface lindo de novo igual eu estava anteriormente legal pra caramba muito grossão muito bonito um pé de você acredita? está incomodando o peso no meu braço aqui olha aqui o peso está incomodando o peso aqui dá o alface de novo bonito, grandão dá um pé lindo, normal se você cortar essa impressa até que você comprou na feira só que assim já sai toda amargo porque nessa fase aqui já está produzindo a seiva leitosa, né? o alface está pode estar nessa fase aqui eu vou mostrar para vocês, ó eu solto essa seiva aqui, ó leitosa então ele fica amargo não é ruim de tudo, não dá para comer mas melhor alface docinho, né? vou jogar esse pacifico para as galinhas lá vou até mostrar para vocês vou tratar dessas vou mostrar para vocês aqui, pessoal eu coloco aqui para elas muitas vezes eu penduro aqui na cesta, né? para não pegar poeira do chão não pegar cisco do chão eu coloco aqui para elas aqui em casa nós não matamos galinha a gente não tem essa cultura, não a gente cria galinha até ela morrer é tanto que você vai ver galinha aqui, ó essa galinha deve ter mais de 10 anos já, ó por isso que ela está meio feosinha meio oxu, né? essa aqui eu estou sentadinha ô dó está meio fraquinha também ela está meio fraquinha, tadinha olha que dó já botou bastante a gente fica com dó tipo, você bota, bota depois você vai matar e comer ela então a gente tem aqui mais como pet a gente gosta das galinhas gosta de ver as galinhas nós não temos cultura de matar, não quando a gente sai muito frango às vezes choca a gente pede a vizinha aqui para matar a gente passa para ela mata e ela mesma come lá mas a gente mesmo essa aqui está até fraquinha aqui, mãe ó tadinha está meio capengada aqui, viu? tadinha está meio mururu e essa aqui não vai durar muito não então a gente deixa aqui tinha uma galinha de 18 anos de idade ela chegou até nessa idade ô dó, gente que dó mas as folhas dão muita saúde para elas eu estou vendo que essa está capengada, tadinha a folha dá muita saúde para elas porque as folhas têm antibiótico, né? então acaba evitando bastante doença aí e elas conseguem ficar igual essa de 18 anos aqui tem de 15 aqui então elas vivem muito por causa dessa verdura então dá verdura para as galinhas que ela vai viver bastante tempo tá bom? vocês viram lá, né? tadinho tem até uma olhada meio capengada ela está meio escorando ali ali os dias dela está mais ou menos cortada galinha ela tem uma certa fragilidade, né? quando ela está assim meio capengada igual está ali não dura muito não mas ali tem várias várias ali com mais de 10 anos de idade aqui pessoal olha o conselho que eu dou para vocês tem horta sempre dá isso aqui olha a rama aqui os matinhos que a gente tira aqui ah, eu quero podar o hibisco aqui, arranco a galha do hibisco aqui está crescendo para o lado da minha horta vai dar sombra aqui olha o matinho nasceu no vaso tudo isso aqui galera eu não perco nada disso aqui não tudo isso aqui vai para a compostagem tem um saco aqui embaixo fica debaixo da horta vou mostrar para vocês tem gente que nunca viu isso aqui na minha horta não está vendo o saco de linhagem aqui? eu pego e jogo aqui dentro esses dias eu apurei ele aqui olha o material aqui com o tempo ele fica assim olha o material que dá isso aqui já é um material apurado aqui isso aquilo ali é apodrecido decomposto os fungos e bactérias decompõem desde o bairro da horta na sombra ali no decorrer da horta aqui também vai ter o saco dos estercos esterco de boi esterco de galinha olha essa terra aqui agora ela está levemente dura aqui mas é um duro assim alface até dá conta de se você plantar ele aqui nessa terra do jeito que está aqui especialmente quando ela estiver irrigada ela fica mais macia só que sempre toda vez que você for plantar o alface você tem que vir cá e pegar essa terra e fazer isso aqui com ela que eu estou fazendo dá uma mexida nela a gente chama de arar arar a terra para deixar ela macia essa pazinha aqui essa pazinha eu fabriquei ela mostrei no canal como fabrica a ideia que eu dei o cabo da quebrada aqui porque é um cano de PVC só depois eu vou trocar não tem porque trocar agora ela aguenta fazer isso aqui não ara com a sua pazinha não com essas pazinhas compradas no depósito ela quebra beleza essa aqui porque é uma pazinha forte isso aqui olha quantos vezes para trás você vai ver essa pazinha aí a pazinha está boa ela aguenta fazer isso aqui cavar a terra dá para eu arar a terra com ela aqui pessoal eu não vou simplesmente arar não eu vou colocar um pouquinho ah lembrando vou colocar um pouquinho de adubação aqui vou colocar um pouquinho dessa matéria de compostagem eu sempre jogo algum adubinho aqui na terra né porque sempre tem eu sempre estou fazendo compostagem compostagem funciona demais da conta aqui ó areia terra também tem uns pequenos lasquinhos de pedra nessa terra parece até que ah não deve ser do filtro aqui do da drenagem que veio um pouquinho espalhou aqui porque o que eu faço com o material da minha horta eu sempre estou peneirando a minha horta todo material que eu ponho na horta eu peneiro por isso minha horta é livre de pedra esses torrãozinhos que você está vendo é de terra assim ó está vendo aqui ó quanto mais material de compostagem você coloca na horta mais macio a horta fica e evita formar esses torrãozinhos porque esse torrãozinho é falta de bactéria a bactéria quando está no meio do torrão libera gás CO2 gás carbônico né durante o processo da decomposição e faz a horta ficar macia se sua horta está aquele porrete que porretaço meio igual um pau lá você mete enxada enxada até canta na hora de entrar no canteiro sendo até faísca é falta de material orgânico misturado na sua na sua terra aí falta de material de compostagem falta de alimento para as bactérias do solo bactérias nitrificantes né bactérias são importantes é pra deixar pra liberar gás e deixar a sua terra a sua terra é fofa né macia esse branquinho aqui ó não é que está meio esbranquiçado algumas pedrinhas você vai identificar com branco isso aqui não é não aqui que tem ó essa terra meio branca ó isso aqui é porque evaporou e o sal ficou agarrado no solo isso aqui é adubação viu isso não tem nada de errado não tirar as basezinhas aqui ó isso aqui é um lugar que até relativamente tem um pouco de sombra por causa das plantas que tem aqui em cima aqui ó impressionante como que a alface cresce ele gosta de sol né precisa de muito sol mas a adubação é tão boa aqui nessa terra aqui que ele cresce mesmo assim ó terra não está dura aqui ó se fosse pra uma árvore nossa isso aqui é mamão que sube pra uma árvore esfriar uma raiz aqui ó como é que a pazinha vai ter lá no fundão ó então não é uma terra durona não mas quanto mais macia ela ficar mais fácil vai ser pro alface penetrar a raiz e achar nutriente lá do outro lado tô pensando que eu acho que nem vou adubar essa terra aqui não essa aqui não ela tá muito boa tô até pensando só adubar não mas até meio indeciso aqui pessoal esse dia eu não tô cobrindo com grama não minha horta não porque não tô achando grama podada mas eu gosto de cobrir aqui ó o canteiro depois que eu faço aqui eu venho cubro ele com grama pra deixar a terra fresquinha ajuda a adubação da terra ajuda a proteger as bactérias nitrificantes bactérias que são benespos o solo proteger as minhocas é como um protetor solar todo o matinho que eu tiro aqui ó vai ali pra dentro da compostagem a compostagem é como se fosse uma lixeirinha onde você vai jogando o material que você jogaria fora e ali vai virando uma adubação se eu quiser adubar aqui ó essa terra eu não vou adubar aqui ó essa aqui ó essa terra que eu peguei no lote que perde casa olha como ela tem uma diferença daqui pra cá ó ela tem até os materiais mais esbranquiçados que talvez é reje material de construção que alguém jogou no terreno lá essa terra aqui ela não recebeu adubação nenhuma só peguei ela lá no lote perto de casa aqui e mostrei como que pega plantei uma alface que é uma alface coisa gigante agora eu plantei uma couve chinesa vamos ver o tamanho que ela vai ficar se a terra vai provar ainda e se essa terra tá boa ainda pra ser plantada aqui ó agora eu vou plantar essa de cá ó tô quase jogando uma compostagem aqui olha que material top ó aqui ó olha que lindeza ó ó as plantas gostam demais isso aqui gente gostam demais ó vou colocar a mãozinha aqui só pras plantas ficarem doidas e crescerem ó aqui é o primeiro momento que eu coloco o alface minha irrigação automática pra esses tubinhos aqui ó tá vendo o tubinho aqui ó tem o tubinho da horta também ó que chega aqui na horta tá chegando aqui ó a mangueirinha preta que tá aqui ó ela tá aqui ó aqui tem ela aqui ó só que a primeira vez que eu planto o almudinho aqui eu coloco eu faço irrigação por cima aí essa essa compostagem que eu tô colocando aqui agora vai ser lavada né pela água e os nutrientes dela vai descer pro solo e vai ficar dentro do solo aonde que a raiz do alface vai descer e achá-la ó que show de bola ó nossa Deus que plantar aqui meu filho vai pra frente mesmo eu tô deixando a desejar com relação a plantida cenoura eu não tenho plantada cenoura aqui não vou explicar pra vocês por que eu vou fazer um canteiro de cenoura que vocês vão surpreender canteiro de cenoura não pode ser com essa terra aqui não se você plantar cenoura ela vai pra frente ela forma uma cenoura até grossona curtinha não fica bonito que a cenoura gosta de feira depois eu vou explicar pra vocês o que não é porque é canteiro que é raso não tá bom isso também interfere lógico né mas tem um outro fator aqui que um agricultor me ensinou eu tô querendo eu tô precisando de tempo fazer um canteiro bonitinho aqui eu vou plantar cenoura fazer dois canteiros um com a cenoura que não vai funcionar e um com que vai funcionar que eu mostro pra vocês que funcionou porque funcionou senão vocês vão falar assim todas iam funcionar até nesse canteiro ia nessa terra aí não vai pra frente que beleza não aí eu quero plantar nas duas quero plantar nessa terra aqui e uma outra terra que eu vou preparar diferente dessa aqui que é pra cenoura diferente terra de cenoura diferente dessa aqui quem passou a dica foi um produtor de cenoura ele falou assim não você vai ver que a cenoura não pode ser plantada nessa terra bonita sua terra boa eu ensino vocês plantar cenoura depois galera eu gosto muito do alface crespo você viu que o liso ele desenvolveu super bem aqui agora nós vamos ver se o alface crespo vai ficar bonito também aqui ó vou pegar um palitinho aqui deixa eu ver aqui no chão eu acho um pedacinho de pauzinho aqui ó pra empurrar muda aqui ó isso aqui é uma galha de hibisco tá vendo? tá na minha mão aqui agora se você fez aqui no vaso também cantar a verja ela brota nós pega que é uma pega que é uma maravilha aqui ó essa muda aqui é a muda da Iderlene eu já deixei no outro vídeo o telefone dela pra vocês o mudinho dela é ótimo gente mudinho muito boa é uma menina abençoada menina aí batalhadora aí menina de deus aí quando você for comprar o alfacinho lá dá preferência pra ela daqui uns dias eu vou comprar uns alfaces pra vocês alface muda ruim eu vou comprar muda ruim só pra vocês verem a muda ruim só pra eu não vou plantar não lógico que eu vou perder tempo plantando muda ruim ainda não né mas eu vou mostrar pra vocês eu vou comprar um bandejinho num lugar aqui vou mostrar pra vocês o que é uma muda ruim de alface pra você não comprar você só fica vindo a boa é difícil pra comparar então eu prefiro eu preciso comprar uma ruim e a boa né eu vou comprar na Idelene lá e mostrar pra vocês o que é uma muda ruim ô menina eu podia fazer segunda-feira segunda-feira eu vou fazer esse vídeo pra vocês boa ideia o que é uma muda ruim vocês entendem o que é uma muda ruim tem que chegar à terra sem cobrir as folhinhas debaixo dela aqui ó ela tem umas folhinhas miudinhas debaixo ela levanta meu dedo encostando ali aquela folhinha não pode cobrir não aqui ó elas aparecendo aqui ó ó se aparecendo aqui na de cá aqui ó se a gente cobrir ela ela pega a bactéria e passa pra planta ela morre pega a bactéria e passa pra planta isso com o tempo vocês vão treinar vocês vão ficar em craque só se você continuar seguindo o canal aqui ó eu sempre mostro ó faz o folhinho olha essa terra tá tão macia olha aqui terra macia demais da conta por isso que o alface cresce demais galera porque não tem obstáculo pra raiz não raiz vai longe pega nutriente longe fica essa dica pra vocês aí terra macia fez o furinho ó enfiou a modinha lá dentro plantou essa alface aqui é um alface muito gostoso né alface alface crespo o pessoal gosta de usar no salada no hambúrguer esse cantinho aqui é um pouco mais sombrio não posso plantar planta muito coladinho no canto aqui não senão não o alface não cresce aqui um vai empurrando o outro agora aqui ó crescendo junto e desenvolve aí ó e agora eu vou pegar a mangueira aqui e jogar água aqui ó bem encharcadinho em volta aqui ó jogo aqui jogo aqui jogo pra encharcar muda depois eu dou um rigado superior no canteiro aí sobraram aqui cinco mudinhas deixa eu ver onde eu vou plantar essa alface aqui nós vamos achar um lugar aqui agora pra plantá-la eu acabei de lembrar aqui lá na escola faltou cinco mudinhas na horta lá nossa a horta tá bem bonitinha lá plantei umas beterrabas plantei não os meninos plantaram pegou semente plantou direto a semente lá é até bom pra eles terem experiência aqui que é um plantio com semente né a gente próprio produzindo a muda e eu vou levar essa mudinha de alface crespo vou plantar lá no canteiro lá porque esse aqui faltou lá daqui uns dias eu vou colher lá as beterrabas e vou plantar alface no lugar lá porque alface é uma planta muito gostosa né galera quis compartilhar só esse finalzinho de tarde com vocês aqui o sol já tá sumindo ele já as nuvens já tá tampando ele já fica a dica aí da compostagem fica a dica da colocação da muda ali dentro do vaso dentro da planta ali vocês não podem cobrir as folhinhas de baixo lembrando disso chegar a terra perto da muda ali pra não deixar espaço de ar e jogar água em volta da muda pra enlamear a raiz dela forrando a raiz dela não deixando que ela pegue muito ar do solo porque esse solo ele tá bastante erizado aqui agora é um solo bem fofinho aqui então ele tem muito ar no meio dele o excesso de ar que tá no meio dele traz também excesso de oxigênio pra planta pra raiz da planta raiz da planta não pode ter excesso de oxigênio não porque o oxigênio é oxidante ele oxida ele oxida igual oxida o ferro pra formar o óxido de ferro que é a ferrugem ele oxida também a raiz ele queima a raiz toda por isso que um vaso você não vê raiz pra fora do vaso toda hora que a raiz sai ela aponta lá na beira do lado de fora do vaso ela já é queimada pelo oxigênio os caras não prosperam muito pra frente eu não sei se o vaso estiver apoiado em algum lugar e tampar o oxigênio e ela ter contato com a terra do vaso do canteiro ou uma prateleira ela sempre ter contato com o oxigênio do ar ela vai e prospera um pouquinho é por isso que você não vai ver esse tanto de raiz saindo pra fora do vaso não dá pra chamar fora é porque o oxigênio queima mesmo queima com pressão então aqui o enlameamento é importante agora eu tô até fazendo hora aqui conversando aqui mas aí eu já vou desligar aqui vou fazer essa irrigação aqui e não deixar isso acontecer tá bom então fica assim de casa se você não curtiu o vídeo já curte aí dá uma curtida aí dá um like aí é importante pro canal é importante pra mim eu te dou um pouquinho de conhecimento se você dá um pouquinho de curtida aí isso é bastante importante inscreve no canal também deixa um comentário que se eu pedir de vídeo faz eu fazer vídeo tá bom vocês perguntam aí eu faço o vídeo ok galera brigadão desculpa qualquer coisa Deus abençoe a sua planta aí seu alface suas curvas olha a curva manteiga como ele tá porque a sua curva manteiga fica muito mais linda que a minha olha o folhão gente a folha dele realmente é muito macia espetáculo de curva que eu achei mais gostosa até agora mais gostinha até agora e essa curva foi plantada com um saquinho de semente depois eu vou falar pra vocês a marca de saquinho de semente não tô sempre patrocinado tá bom ah esqueci o nome aqui agora não sei se é fertrim alguma coisa assim eu sem planta dela aqui depois eu vou mostrar pra vocês tá bom galera brigadão valeu desculpa qualquer coisa e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.